Ai gente, chegamos em casa, são 5 e 48 da manhã Nem deu 6 horas ainda, tô morta E vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá É um mundo, gente, eu achei que tinha mais coisa, confesso Mas tem bastante flores E eu acho que o pessoal tava chegando ainda Tinha bastante gente pra chegar Mas compramos tudo o que precisávamos Como nós vamos fazer um arco de flores? A gente pegou 69 Aster Que são essas flores aqui, tem mais aqui Então são 69 Aster Esse aqui é pro buquê Esse aqui é pro buquê Tem a Estromélia também, que é pro buquê Estromélia rosa, Estromélia branca Pegamos dois de cada Esse aqui também é pro buquê E as flores mais bonitas São as do buquê, gente Que falou, cara, 40 reais essas todas E 40 reais essas 6 O moço falou que você falou boa E aquela flor ruim O homem enganou a gente O moço que vendeu Disse que ia abrir até amanhã E a maioria falou que não ia abrir Então a gente não conhece, né, flor, gente? A gente conhece o biscoito amanteigado E essa aqui não, essa aqui é flor inglesa Ela é linda Foi 40 reais 6 flores E essas aqui são maravilhosas Muito bonitas E essa daqui vamos esperar pra ver se abre Se não abrir a gente faz lapela também E a gente vai despedaçar ela pra fazer Jogar pétala Aí também compramos essa daqui Pra botar junto De pétala também A gente mistura essa e aquela Um negocinho de floral E Compramos também uma caixa inteira Tá vendo? De floral Que é aquela espuminha que a gente molha Mas, gente, eu tô apaixonada nessas flores Pelo buquê Olha E agora eu vou dormir Porque eu tô com muita vontade de vomitar, gente Sério Eu não tô O meu estômago não é acostumado a acordar cedo Toda vez que eu acordo cedo Eu fico Com vontade de vomitar E eu passo mal Eu não consigo acordar muito cedo Tipo, a gente acordou 2 e 2 e 50 da manhã E agora eu vou dormir, gente Antes que eu passe mal E ficou assim, ó, gente Esse vai ser o meu buquê Ó Tá vendo? Ele ficou lindo Muito melhor do que eu imaginava E aqui vamos passar Fita de cetim branca Ou rosa Não sei Esse é o meu E esse é o de jogar Também que não deixa de ser lindo Ele só não tem Essas flores aqui Mas também não deixa de ser lindo Olha Maravilhoso Tá lindo Perfeito Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto